Nós vamos dar uma super dica pra vocês. Quem nunca sonhou na vida um dia, assim, quero viajar, curtir a vida, com a família, com os meus filhos, com a minha esposa, pagando super baratinho, até os 4, 5 estrelas, assim. Gente, isso é possível. Parece piada, mas é de verdade. E o Igor, nosso amigão do Australia Jump, tá sempre com a gente, sempre inovando, sempre trazendo novidades. E agora, com essa tal de viagem, esse clube de viagens, gente, que promete realizar todos os seus sonhos, de uma só vez, você se associa a um clube de viagens e aproveita da vida como patrão. Com certeza. É o melhor e maior clube de viagens VIP do mundo. Promete que isso é verdade? Prometo, prometo não. Eu provo que é verdade. É a Dream Trip. Como o próprio nome já diz, viagem dos sonhos. Quem nunca sonhou em viajar? Conhecer Cancun, Bora Bora. Só aqueles lugares que você olha na televisão, mas não acredita que você um dia vai conseguir. E é possível. É possível. Gente, jura por Deus. Jura. Vou falar uma coisa pra vocês. Quando ele começou a me falar, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tá aí, bota meu nome aí. Mas, gente, é inacreditável. É de verdade, Igor. Inacreditável. Como a Débora, ela já se associou ao clube, ela tá ganhando de cortesia seis dias e cinco noites em qualquer um desses destinos aqui no México. Não, mentira. Sim. Grátis, grátis. A hospedagem, a Dream Trip tá te dando. Você só vai pagar o aéreo e a alimentação. O hotel, sempre, tá? Nas Dream Trips, sempre são hotéis de quatro, cinco estrelas até cinco diamantes. Que eu também não sabia que existia. Mas agora existe hotel um diamante, dois diamantes, três, quatro e cinco diamantes. São acima de hotéis cinco estrelas. Jura que isso existe? Eu vou pagar de patroa, de Kim Kardashian, assim, ah, tô lá, tô me sentindo ao máximo e pagando super barato. Super barato. Você paga uma adesão e uma mensalidade. Porém, 100% do que você paga vira pontos pra você descontar nas viagens que já são com preços maravilhosos. Reduzidos. Vamos lá, vamos ver se eu entendi. Eu viajo, vou pra Concú, é aquele lugar chato pra caramba. Vou com a minha família, curto lá cinco dias, sete dias. E ainda tudo isso se converte em pontos? As Dream Trips, elas são pacotes geralmente curtos, três, quatro, cinco dias, com preços absurdamente baratos. E como você paga a mensalidade e a sua adesão, você acumula pontos. Então, esses pontos você ainda pode abater nas Dream Trips. E tem um detalhe. Se você encontrar uma viagem mais barata em qualquer site, basta você mandar pra empresa, a empresa vai reembolsar 100% do que você pagou e você vai viajar de graça. Vamos lá. Se eu, de repente, entrei lá no Trivago ou num pacote de viagem, viajanete e vi o mais barato, a empresa devolve o dinheiro e vocês ainda mesmo assim viajam de graça, é isso mesmo? Exatamente. Você encontrou o mesmo pacote, mesmo hotel, mesmo período, mesma data, tudo certinho. Mais barato, a empresa vai te devolver 100% do que você pagou e você vai viajar de graça. Sabe o que isso garante? Garante qualidade e preço. Meu Deus do céu, sabe o que parece? Parece mentira. É de verdade isso? É de verdade. Não, gente, parece mentira. Porque você se associa a um clube. O que eles fazem? Vamos contar a real. São quantos membros no mundo? Essa empresa já está presente em 30 países. Uau. Membros, hoje, passa de 2 milhões. Uau. O que eles fazem? Eles fecham um hotel inteiro e fecham um hotel, então garante o melhor preço pra você ir num hotel, na passagem aérea, em tudo. E deixa um pacote baratinho. Sabe o que é mais legal? Sabe o que eu acho legal? É porque procura hotéis top de linha. Não é hotéis mais ou menos, não. Baratinho pra ficar sempre barutinho. Hotéis top. Então você viaja com a sua família, você curte uma puta de uma viagem, paga uma mensalidade super barata. E o detalhe, se você convidar 4 amigos pra entrar na sua rede, é mais barato. Quer dizer, mais barato não. De graça, então. Tudo que é bom, a gente precisa compartilhar. Você viaja pra um lugar, acha maneiro, você vai indicar pra um amigo. Com certeza. O clube funciona dessa forma. Se você tem a mensalidade, você paga o adesão e paga a mensalidade. Se você indicar 4 amigos, enquanto esses 4 amigos estiverem no clube, você não paga mais a mensalidade. E, gente, você se beneficia de tudo. E sabe o que é legal? Lá tem vários pacotes que já são formados, né? Você tem um aplicativo que você baixa no seu celular e todo dia você fica lá namorando as suas viagens. Mas você também pode personalizar a sua viagem. Vamos supor que você queira fazer isso, 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 isso. Ao seu modo, pode. E se beneficia dos mesmos descontos, das mesmas promoções, pagando super barato. Pra vocês terem uma ideia, às vezes vocês pagam um hotel 4, 5 estrelas ao preço de um hotel super popular. Não, é inacreditável isso? Exatamente. Pelo aplicativo, você pode personalizar, como você falou. Você escolhe o hotel que você quer, o voo. Ah, e tem um detalhe. Você comprou a passagem aérea pelo nosso aplicativo, pela Dream Trip, ele tem uma ferramenta que se alguma empresa, né, fizer uma promoção e oferecer a mesma passagem, o mesmo voo, tudo direitinho, mesmo horário, mais barato, essa diferença você recebe 150%. Dá. É a garantia de menor preço. É mentira. É verdade. Ai, gente, quem não sonha em viajar, meu Deus do céu, parece piada. Pois é, mas é realidade. Parece coisa de criança, sabe quando parece criança brincando, falando de futuro? É inacreditável. Eu também, eu também achava que não era possível. Mas o poder de compra é outro, né? Quando você tem 2 milhões de associados pelo mundo, então torna-se tudo mais fácil. Então vamos fazer o seguinte, eu convido todos vocês a entrarem em contato com o Igor, que é o patrão, é o responsável aqui regional e você liga pra ele, marca um bate-papo, vem aqui no Austrália se for o caso. Pode sim, pode me procurar, tem meu telefone, liga que eu vou até a casa da pessoa, não tem problema. A gente tem que compartilhar, né? Tem que trazer mais membros, mais associados. Quanto mais, quanto mais, mais desconto, não é? Exatamente. Quanto mais, mais desconto. Gente, adorei. Venha, vem aqui no Austrália, liga pro Igor, marca um encontro, bate um papo, toma uma cervejinha, um drink gostoso, e aí sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão discutir sobre férias. Quem não gosta de férias? Quem não gosta de curtir umas férias? Ao invés de vocês ficarem no site procurando, decolaram isso e isso, procurando, 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 o melhor preço, não precisa nada disso. Com o aplicativo no seu celular, vocês vão ter tudo sobre suas mãos, os melhores preços, os melhores descontos, sabendo que é top, que vocês vão viajar de patrão, pagando super barato. E olha só que legal, pra vocês verem como é garantido, tá mais barato, eles devolvem 150%, vocês ainda ganham dinheiro com isso. Exatamente. E essa cortesia... Aham, eu quero, essa é minha. É, essa já era, já é dela. Como eu sou representante na região dos lagos, né, tem outros, mas nós ganhamos algumas cortesias, são bem pouquinhas. Bem pouquinhas mesmo. Afinal, seis dias em Cancun, não é barato. Mas, liga, entre em contato, que pelo menos, pelo menos, os cinco primeiros que aderirem ao clube, a gente garante uma cortesia lá, um presente. Uhul! Essa é minha, então. Essa já foi. Tchau, gente. Eu gravo, juro por Deus, que eu gravo pra vocês um comercial. Eu e minha família lá em Cancun, assim, tomando uma caipirinha lá, falando assim, Ah, Igor, olha aí! Com certeza. Adorei, gente. Então é a grande oportunidade, brincadeiras à parte, mas é a grande oportunidade de vocês aproveitarem a vida de uma maneira melhor. E eu vou te falar, pagando muito barato, é o melhor que há. Com certeza. Quando você faz a proporção, a gente vai colocar algumas imagens pra mostrar a diferença dos planos tradicionais pros nossos, é absurdo. É absurdo. Uma vez ele me falou, você paga um hotel de quatro estrelas, o preço de um hotel de duas estrelas. Um hotel popular, um hotel business. É incrível. Com certeza. Vale a pena, não vale? Vale. Muito, muito. Eu tô dentro e eu convido todos vocês a estarem com a gente e a gente vai se encontrar em várias viagens aí. Aproveite, quer viajar o mundo inteiro? Diz patrão, paga no super barato, associa ao clube. E sem contar que os cinco primeiros vão ganhar VIP, hotel VIP, sendo que geralmente 50% do orçamento de uma viagem vai pro hotel. Exatamente. Então aí você já tem dinheiro pra comprar presente pra família. E aí você pode escolher. Cancun, Acapulco. São seis destinos no México, de uma rede de hotéis de resort. Eu quero o Acapulco, por causa dos chaves. Eu vou pra Cancun. Obrigadão, Igor. Eu que agradeço. Vamos aí. Ó, liga. Só ligar. Obrigado. Obrigado.